Só tem pretinho gostoso no bando da Calmarina e quando nós passamos a novinha fica toda oriçada E aí mano Marlo? Ela manda tipo assim Que pretinho gostoso? Que pretinho gostoso? Que pretinho gostoso? Ela acabou pedindo de novo Que pretinho gostoso? Que pretinho gostoso? E aí Marlo? Que pretinho gostoso? Que pretinho gostoso? Ela acabou pedindo de novo Que pretinho gostoso? 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 Ela acabou pedindo de novo Chama, vai! Chama, chama, chama a lovinha pra cama, vai! Chama, chama, chama a lovinha pra cama, vai! Chama, chama, chama a lovinha pra cama, vai! Chama, chama a lovinha pra cama, chama assim! Que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, ela gamou pediu de novo Que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, ela pegou e gamou de novo Chama, chama, chama novinha pra cama, vai, chama, chama, chama novinha pra cama, vai, chama, chama, chama novinha pra cama, sim Que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, ela gamou pediu de novo. Que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, ela se pegou de novo. É, Marlo da Bariri! Meu Deus!